Ah, quero ver se você é rápido em matemática, quero ver se você é rápida em matemática. Vamos lá, o assunto de hoje, logaritmo, tá? E aqui, né, negócio? É o domínio da base. Nesse quadro, menos de 5 segundos, eu quero ver se você domina também as bases teóricas aí de alguns assuntos de matemática pra matar as questões de forma extremamente rápida. Então, bora pro desafio de hoje. Tá na mão, quero ver se você resolve essa em menos de 5 segundos. Eu sei que muitos já resolveram. Você que não resolveu, pause o vídeo agora, pausa isso. Doze segundos depois. Show de Boston. E aí, depois que você resolveu, eu quero que você cronometre e coloque. Professor, resolvi em 5 segundos. Professor, resolvi em 7 segundos. Professor, resolvi em 10 segundos. E agora, logo em seguida, depois que eu resolver, você me conta também nos comentários se você acertou ou se você errou. Vai ser bacana você falar assim, Nossa, Rafa, eu fiz em menos de 5 segundos, mas eu errei. Ô, professor, eu fiz em menos de 10 segundos, mas eu acertei. Vamos lá. O que é que eu estou querendo trabalhar aqui com vocês? Logaritmo. E eu vou matar esse exercício de duas formas. Então, segura aí, me espera. Uma forma era o aluno falar assim, Bom, eu não sou tão rápido, professor, mas eu lembro da definição de log. Logaritmo 128 na base 2 é igual a x. Pronto. O aluno não soube de cabeça, não soube de bate-pronto, mas ele domina a base teórica, a definição. E aí, ele aplica a definição. 2 elevado a x é igual a 128. Então, 2 elevado a x é 128. O que é isso que eu sei disso? É uma equação exponencial que eu tenho que deixar na mesma base. Se você é meu aluno que já fez o nosso curso de matemática básica, você bateu o olho aqui e falou assim, Professor, 128 é a mesma coisa que 2 à sétima. E aí, acabou, você descobriu que x era igual a 7, nossa alternativa A. Se você ainda não fez a nossa playlist de matemática básica, eu vou te aconselhar a clicar nesse card que está passando aqui, que vai te levar para a playlist com todas as aulas. Sua vida vai mudar. Mas, professor, o senhor falou que ia fazer de outra forma também, né? Off course, my darling. Bom, mas se você é um aluno que realmente domina logaritmo, você bateu o olho e falou assim, Professor, de cabeça eu sabia. 2 elevado a 7 é a 128. Perfeito. Mas, você também pode ter usado uma propriedade muito bacana. Você disfarçou o 128 de 2 à sétima e se lembrou da propriedade do tapinha. Deu um tapinha aqui, ficou 7 vezes log de 2 na base 2. E você sabe que log de 2 na base 2 equivale a 1, é igual a 1. 7 vezes 1 costuma dar 7. E chegou na alternativa A também. Se você se enroscou aqui, Nossa, professor, não sei nada desse logaritmo. O que é isso aí? Eu vou pedir para você clicar nesse card aqui em cima, que vai te levar para uma playlist de logaritmo básico aqui no meu canal. E você vai passar a dominar a base de logaritmo. Ô, professor, e essas pegadinhas aqui? Calma. Se você ficou até agora, é porque você gostou. Eu peço que você deixe o seu like aí, deixe o seu joinha, porque isso ajuda o YouTube a notificar mais pessoas. E digo mais, você já está inscrito aqui no canal? Então, você está convidado. Sou o ProPherson Rafa Jesus aqui do Tá Lembrando. Clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho, para receber as nossas notificações. Maravilha. Vai ser muito legal ter você acompanhando as playlists aqui do canal, maratonando os vídeos do ProPherson Rafa Jesus, que sou eu. Bora. Olha só, por que eu coloquei 64? Pegadinha para algum aluno pensar assim, duas vezes 64 dá 128. Ah, e por que eu coloquei 128? Para aqueles alunos que batiam e falaram, ah, logo de 128 na base 2, ah, deve ser 128, que é o que parece mais com o que está aqui. Aquela galera que fica meio maluca às vezes quando olha as alternativas. Agora, me deixa nos comentários se você acertou mesmo essa questão, se você ainda não tinha respondido quanto tempo você fez, conta para mim. E lembrando, a gente brinca em menos de 5 segundos, mas se você fizer em 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, está legal. A única ideia é para você ir medindo o seu conhecimento teórico, porque os assuntos são básicos. E é muito bom você ser rápido em assuntos básicos na matemática. Bora para as recomendações. Antes de você ir embora, está passando um vídeo muito legal aqui sobre potências, tá? Eu recomendo que você assista, porque para logaritmo, potência é muito importante. E aqui, um vídeo de log para você começar a amar esse famoso logaritmo. Beijo do Proverse e bora para o trote!